O Chalé 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 E aí Alô, Leonel! Desbasse! O sucajé! Alô, desbasse! Aí! Copa, 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 ei! Ababa, ababa! Apolo, dolo, dolo, dolo! Alô, William! Lle, 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 lle! La cindria alonga! Lle, 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 lle! Lle, 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 lle! Elia! Podrá, la maché! Je te doua, coupon, salvé! A Sorosim Moré, a Baboukette mou lpantê Fabeu tjela mache, jete doa kumbo nirsa louê A Sorosim Moré, a Baboukette mou lpantê Fabeu tjela mache, jete doa kumbo nirsa louê A Sorosim Moré, a Baboukette mou lpantê Tiquês! Tiquês! Chaska! Música Gatão chalé Gatão assozinhos Gatão chalé Gatão vende, vende, mes amis Gatão trempé, mes amis Gatão sozinhos Gatão médicament Montier, creyê Li palfili Li poupoussant Li royer, maro Li metzem, sou sa Li fem, kampe Gatão vende, vende, mes amis Gatão trempé, mes amis Gatão sozinhos Gatão sozinhos Gatão trempé Gatão médicament Montier, creyê Li poupoussant Li palfili Li royer, maro Li metzem, sou sa Li bové, li bové, li bové Li bové, li bové Li bové, li bové Li bové, li bové Li bové, li bové, li bové Li bové, li bové. Pclash Isso é o bolo, isso é o bolo 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 Copa, 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 hey Ai, na, 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 na Copa, copa Soborobo 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 So what I want Cartão aço a você Cartão vendeu Cartão tropeu Cartão vete com a mão Ponte e crê Li compução Li vai feliz Li vai e mamou Li vete com a mão Li vem com a mão Cartão aço a você Cartão tropeu Cartão vendeu Cartão vendeu Cartão vendeu Cartão vendeu Li morrer, li morrer, li morrer 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 Li morrer, 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 li morrer, li morrer, li morrer, li morrer Vamos, Cú, Cú, Cú E a bol